E olha só, o que é para nós brasileiros uma partida de futebol da seleção? Nossa, fala sério, é sufoco, é desespero, é o grito por qualquer passe, aliás, por qualquer motivo, por qualquer coisinha que aconteça ali no campo, é motivo de ansiedade. É cidade cheia, aliás, é cidade vazia, né? É casa cheia, é bar cheio, é confraternização entre nações. É uniforme verde-amarelo para qualquer profissão que seja, é o Brasil. E hoje foi tenso, né? Mas foi bom demais. Parece que em tudo a gente só enxerga o verde-amarelo. Para começar, na porta da PUC-TV, olha só, jardim bem verdinho e o corrimão? E bora trabalhar, equipe! Afinal de contas, é uma sexta-feira especial para os mais de 213 milhões de brasileiros. Ruas vazias e bar montando mesa às 7 da manhã. É sexta-feira, vamos trabalhar, mas vamos torcer pelo Brasil. No centro da cidade, o movimento maior era o das bandeirolas, porque a rotina do comércio foi diferente. Ruas desertas, parecendo domingo, mas não. É porque hoje é seleção no coração. E mesmo quem veio trabalhar, trouxe as cores do Brasil para torcer. Nesse carrinho, até o mamão estava caráter. E o vendedor, o seu Vilmar, trazia na camisa a rima do nome com o nosso Neymar. Vilmar, Neymar, a rima vem do nome, vem até na camiseta, Vilmar, como é que faz? É verdade, hoje é Neymar na fita hoje. E até o mamão verde e amarelo está compondo o cenário aqui com a camiseta verde e amarelo. É verdade, mamãozinho amarelo aqui, combinando hoje com a seleção brasileira. O uniforme de trabalho do goianiense hoje era outro. E mesmo quem veio mais sério de paletó, deu um jeito de comprar algum acessório. Alinhado, terno, mas verde e amarelo de alguma forma. Gente, demais da conta, olha o tamanho da bandeira no prédio lá. E a animação, olha. O time da firma desfilou na calçada, também preparado para entrar no campo e torcer junto. Brasil! E o que Goiânia tem de parecido com a Rússia? Na sede da Copa, torcedores de todo o mundo se encontram para a grande festa do futebol. E aqui, bem no coração do Brasil, pessoas de diferentes regiões e nacionalidades também dividem a arquibancada. E mesmo na rua, a galera se reúne para poder torcer para o Brasil. E aqui tem gente de Brasília, do Tocantins, do Paraná, do Pará e também do Senegal. Todo mundo junto para torcer pela nossa seleção. A paraense é a mais animada. E o senegalês que mora no Brasil há três anos já se sente brasileiro. Mesmo diante das dificuldades, da crise econômica, da política e tantos problemas que o país enfrenta, o futebol não vem para anestesiar ou fazer esquecer a nossa realidade. É costume, tradição, que reforça a alegria, a simpatia e o sorriso do brasileiro, que não desanima nunca. Ganhando ou perdendo, brasileira sempre! Viva o Brasil! É nóis!